oi gente tudo bem com vocês aqui tá tudo bem graças a deus estamos ótimos é hoje eu vou compartilhar com vocês é um bolo de abacaxi uma receitinha que eu que eu falo que toda semana que eu vou fazer algo e vou gostar é algo diferente um vídeo diferente da dos outros que eu posso durante os outros dias de da chata do que nós estamos fazendo aqui um pouco do nosso dia a dia então assim para variar um pouquinho eu vou mostrar um pouquinho da nossa culinária da minha arte de cozinha é e esse bolo gente eu aconselho a vocês fazerem porque ele é muito bom eu vou usar dois abacaxi porque ele é pequeno e quando a gente tá cortando a gente sempre come um pouquinho mais né o david gosta de sempre comer é o câmera que tá ali ó ele gosta de comer um abacaxizinho então ó eu nunca compro um só ainda mais quando é pequeno tem que ser dois porque aí vai vai na receita ainda sobe um pouquinho mas eu vou falar para vocês é todo o processo aqui que eu vou fazer o passo a aqui do abacaxi primeiro eu vou começar a descascar no abacaxi e vou picar ele em cubinho eu vou mostrar para vocês como que eu faço bom descascar o abacaxi gente eu acho que todo mundo descasca de um jeito você pode descascar do seu jeito eu descascar assim porque eu acho ele bem prático para descascar eu gosto de tirar esse miolinho dele ó e agora vou cortar em cubinho vocês podem cortar bem pequenininho então gente eu acabei cortando só um abacaxi fui olho grande comprei dois mas um só é suficiente é um pequeno um abacaxi pequeno não tão assim pequenininho né mas um abacaxi eu vou medir na xícara que aí vai dar para fazer uma ideia ó uma xícara picado fica pequenininho é cubinho bem pequenininho o meu aqui hoje não ficou tão pequenininho não mas às vezes eu fico menor que isso ó duas e duas e nossa esse caldinho não dá para perder eu acho que deu duas e meia é e pronto ó Ó, deu quase três xícaras Ó, três xícaras Agora vamos lá O abacaxi na panela, gente Cortadinho Uma xícara de açúcar Uma xícara de água Agora eu vou colocar pra cozinhar esse abacaxi E tá, já tá começando a cozinhar Vou fazer uma caldinha Esse abacaxi ele vai cozinhar aqui nesse caldinho aqui Até ele virar tipo uma geleinha Mas não totalmente geleia Porque esse caldinho eu vou aproveitar pra molhar a massa do bolo Então ele vai cozinhar bem Que vocês vão ver que ele vai mudar até de cor Ele vai ficar bem amarelinho Aí eu vou escorrer E a calda eu vou usar pro recheio Pra molhar o bolo E o abacaxi eu vou usar pro recheio Prontinho, gente Olha isso Que lindo Agora já vou apagar o fogo E vou deixar esfriar um pouco E já vou separar aqui, ó Essa caldinha aqui, ó Vou separar o abacaxi dessa caldinha Pra utilizar no bolo E agora já vamos pro processo da massa do bolo Tá bom? Agora o bolo, a massa do bolo A geleinha já tá pronta O abacaxi tá prontinho Agora, ó, já deixei aqui Quatro gemas Eu separei as gemas das claras As claras estão aqui A gema tá aqui Meia xícara de água morna Não é quente, gente É morna Quatro claras E bater Agora, minha gente Eu vou acrescentar Uma xícara e meia De açúcar Aqui E vou continuar batendo Uma xícara e meia, tá? Agora a gema já está pronta aqui Essa massinha aqui já tá bonita Olha só Agora eu vou misturar A farinha de trigo Aqui E eu vou colocar as claras Pra ir batendo aqui Enquanto eu misturo Essa farinha de trigo Tá peneirada Uma xícara e meia Que eu medi aqui Já peneirei Já peneirei ela E agora eu vou misturar aqui E vou bater as claras agora Aqui não é pra bater, gente É pra misturar Não é pra ficar batendo É só pra ir misturando aos poucos A farinha de trigo Aos pouquinho Porque essa massa Ela é bem delicada Eu chamo ela Massa de pão de ló É porque tem várias formas de fazer O pão de ló Aí essa é a massa de pão de ló Fica muito fofinha Agora eu vou acrescentar Uma colher De pão royal Aí eu vou dar uma misturadinha Ó como tá bonito Ó Ó Agora eu vou colocar as claras Aqui Ponto de neve Ó 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 Agora, gente Vamos Levar ao forno Essa coisa linda Ó 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 Prontinho, o bolo tá no forno É O abacaxi já tá cozido adquirido e esse bolo ele tem várias etapas por isso que eu tô agilizando tô deixando já tudo prontinho para mostrar para vocês para não demorar muito para o vídeo não ficar muito grande é eu tinha um tudo pronto para postar um vídeo do da receita é do bolo de banana mas como é o dia das mães eu acabei mudando de ideia eu pensei vou fazer o bolo das mães olha o abacaxi tá aqui coloquei aqui na peneira aí ele tá escorrendo aqui ó tá vendo essa caldinha vou usar para regar o bolo para o bolo ficar bem umidozinho bem molhadinho e agora a gente primeiro passo agora dos cremes é eu vou fazer fazer o creme esse creminho aqui que vocês vão ver aqui tem três gemas peneirada eu peneiro para poder sair aquela pelinha ou então a gente pode fazer assim ó aqui com a mão a gente levanta aqui ó e tira essa pelinha tá vendo essa pelinha aqui ó faz isso ó tira essa pelinha porque essa pelinha que faz ficar com um cheiro eu tirei eu só tirei eu tirei ó eu tirei de dois aqui para vocês verem porque o outro já tinha tirado ó essa pelinha que tem na gema é que deixa aquele cheiro agora eu peneiro aqui porque aqui vai ficar toda pelinha aqui tem três gemas essas claras que vocês estão vendo é eu vou reservar e mais tarde eu vou fazer um suspiro porque eu só vou utilizar aqui as gemas o bom é que tudo se aproveita é esse bolo vai bastante ovos mas as cascas vão o adubo a clara dá para fazer um suspiro que depois eu vou mostrar para vocês um suspiro maravilhoso às vezes eu uso até o suspiro para enfeitar o bolo no aniversário da minha filha mesmo eu fiz isso esse bolo gente eu sempre faço assim com a sobremesa de almoço tá vendo gente que ainda ficou uma pelinha aqui a peneira é bom por isso porque não fica não vai nenhuma pelinha para descarcar ó mais pelinha aqui eu vou descartar aqui para pia é porque minha pia fica longe do do balcão então agora aqui eu vou utilizar 3 gemas 300 ml de leite a metade de um leite condensado porque eu não gosto muito doce esse leite condensado eu vou usar para os dois cremes e o doce fica assim olha aí eu calculo aqui mais ou menos a metade ó vocês quiser colocar no recipiente e medir a metade fica à vontade porque eu não sei fazer o cálculo aqui da metade e agora eu vou utilizar é duas colheres de maisena e eu coloquei aquela muito cheia vou colocar menos aqui pronto duas colheres de maisena e agora eu vou levar ao fogo a gente olha eu vou mexendo aqui não pode parar de mexer até engrossar que todo mundo já sabe como fica um mingau né agora ele vai engrossar eu vou deixar cozinhar uns minutinhos depois que ele vai ferver eu vou mostrar aí para vocês ó o creme ao ponto que já deu ó já tá fervendo tá vendo ó tô com fogo baixo aqui ó agora eu vou apagar o fogo e vou adicionar creme de leite ó uma caixinha a metade eu eu não preciso é espejar a caixinha para saber a metade eu consigo olha só como isso fica bem cremoso prontinho vou colocar aqui e vou reservar agora eu vou o segundo passo do outro creminho de coco que é tipo uma cocadinha então aqui gente a metade do leite condensado está aqui na panela uma colher de manteiga margarina coco ralado fresquinho daqui da chacra ó eu gosto do coco fresquinho tem gente que usa aquele coco seco né quando não tem opção não tem outro jeito né mas esse aqui gente tá tão gostoso e esse creme vai ficar muito gostoso e vou usar 300 ml de leite e agora vou cozinhar isso aqui mexendo sempre pronto pessoal olha aqui como que tá tá cozinhando aqui o coco tá vendo ó aí ele vai dar uma secadinha e esse coco aí eu esqueci de falar é duas xícaras de coco ralado se caso a pessoa for usar aquele pacotinho que já vem sequinho ralado usa dois tá é dois de 100 gramas prontinho prontinho gente já apaguei eu tô comendo feijão aqui apaguei o fogo porque começou a derramar esse feijão é feijão da região daqui é feijão novinho da região aqui então basta ferver e ele acostuma a derramar feijão carioca que a gente chama em São Paulo né mas é daqui da região mesmo agora eu vou colocar aqui porque esse prato é fundo eu vou usar esses cremes morno ainda morninho não é quente é morno vamos lá gente o bolo já tá aqui assim eu não tô mostrando todos os detalhes porque vai tomar muito tempo então o que importa é focar no bolo e outra coisa se tiver dúvida pergunta aí nos comentários que aí eu esclareço mais alguma coisa tá bom e eu tô eu vou corrigir uma coisa que eu falei e na hora de eu falar eu errei não é uma xícara e meia de farinha de trigo é duas xícaras então agora eu vou dar um corte nele olha gente ele se essa massa ela fica bem macia e ela fica fácil para cortar ela não fica aquele fofo desmanchando eu vou dar um corte eu vou começar a cortar ele estão vendo aqui eu coloquei aqui essa mesma forma eu tirei o bolo daqui e nem lavei eu abri um saquinho pode ser papel filme eu gosto desse saquinho eu abri o saquinho porque eu acho mais ele é mais firme agora eu vou cortar esse bolo e uma parte desse bolo eu vou voltar para cá eu vou cortar ele ao meio assim ó tá vendo gente vocês vão dando ao meio dele aqui ó mira o meio e vai com a faca prontinho viu uma parte ficou aqui eu já não voltei uma parte para cá e a outra parte está aqui tá vendo que ele esse bolo ele fica fininho e bem fofinho olha Mas ele não fica aquele fofo quebrando E o cheiro dele E o sabor dele fica muito gostoso Vamos começar A vantagem do bolo Vamos lá Eu vou colocar um pouco da calda Olha gente, a calda como tá Ó Ela não tá aquela calda fininha Agora eu vou deixar pra colocar Por cima do bolo E agora eu vou usar Esse creme aqui Vamos lá Usar esse creme aqui Ai o papel O fio tá encostando aqui Tá vendo? Aí agora vai espalhando com a colher mesmo Ou com espata Eu acho melhor com essa colher Ó Agora eu vou espalhando Se achar que o creme é muito Não usa o todo Mas eu acho que É o suficiente Finalizando Agora o abacaxi Aquela maravilha de abacaxi Que vocês viram Tá tão bom isso aqui Gente Dá vontade de comer esse abacaxi assim Ó Purinho Do jeito que tá Eu vou colocando os montinhos E aí eu vou Eu vou espalhando Vou espalhando Tá bom gente? Ó Abacaxi aqui Eu acho que Tá bom aqui, né? Espalhei bem aqui Agora Esse creme aqui E é importante Sempre tá O creme tá Mais Quentinho Não quente Mais pra Morno que quente Ó o coco Tá bem cremosinho Agora Espalhadinho O creminho de coco Eu vou Colocar esse bolo agora Essa parte do bolo Aqui em cima Perceberam que a Que essa é a parte De baixo Da forma Mas Quando eu virar ele Na bandeja A outra parte Vai ficar pra cima Agora Eu vou fazer Um solinho aqui Ah Eu vou até usar isso aqui Assim Tipo um palito Eu uso um palito Eu vou usar essa pontinha aqui Ó Porque eu vou jogar A calda de abacaxi Aqui por cima agora É pra penetrar Pra dentro Só dá uns piques Tá vendo Bem leve Não vai Não vai furar Penetrar no bolo Perfurar o bolo Só pra dar uma Agora Vou jogar O restante da calda Aqui Vou terminar De jogar A calda E vou levar Esse bolo Pra geladeira Prontinho Aqui eu já terminei Coloquei Esse Saquinho Aqui Aberto O papel Filmo Eu abri Um saquinho Desses Saquinhos De freezer Eu coloco Aqui pra não Ressecar o bolo Agora Ele vai Pra geladeira Ele vai ficar Mais ou menos Na geladeira De uma A duas Horas Vamos lá Finalizar Esse bolo Uma caixinha De chantilly Só Que eu vou utilizar Já está aqui Gelado Super Gelado Gente Quando eu falo Super Gelado É porque É super Gelado Quase Congelado O chantilly Já está pronto Gente Ó Olha como Tá Olha isso O ponto Exato Eu tenho Eu vou tirar Isso daqui Pra trabalhar Melhor Vamos lá Aqui está O nosso bolo Agora eu vou Virar Ele Pra cá Vamos ver Olha Por que Eu uso Isso Porque facilita Bastante Na hora De virar O bolo Eita Até grudou Aqui Pronto Olha Olha como Ficou bonito Agora Eu vou Passar Um chantilly Aqui Nele Eu tenho Aquelas Pecinha De passar Mas eu nem sei Se eu vou usar Às vezes eu uso Gente A espátua Mesmo Ou até mesmo Essa faca De pão E fica Bonitinho Olha Eu passo O chantilly Com a faca Assim De pão Olha E fica Legal Aí eu passo Assim Na lateral Depois eu vou Dando o acabamento Nele Depois vocês Vão vendo Pronto Gente Agora eu tô Fazendo A minha Arte Aqui Entendeu Uma rosa Rosa é comestível A gente pode Comer Mas é claro Que a gente Não vai comer Só de enfeite Aqui Vamos lá Mais chimelos Que eu vou Utilizar Aqui Prontinho Gente Meu bolo Já está Pronto Gente Olha o bolo Do dia das mães Se inscreva No canal Comenta Curte Os vídeos Fala O que vocês Acharam Do meu bolo Faça Também E É isso aí O simples Fica Todo especial Tchau